O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Onde você foi, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos cês Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria com os meus Mas sempre ao lado do meu pai, na pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho vai com Deus, que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar